Amanheceu tudo azul O sol me convida pra o seu povo Abro as janelas do meu quarto Ligo a vitrola, escuto James Visto uma camiseta e uma calça ali E saio por aí Em casa na rua você está em tudo que vejo No casal namorando, na ânsia do beijo E nos lugares que vou sempre penso em nós dois Como um carro na contramão Você se achou Mudou a direção Eu sei, é a vida Olha o que você fez Eu sei, é a vida Olha o que você me fez É a vida 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 É a vida